Deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu. Tá aí o Tiago Brava, se apresenta na rede social assim, cantor, compositor e... O rei do Pix. Pra quem não sabe, o Pix é um novo meio de pagamento instantâneo que não cobra nenhuma taxa. Então peraí, Tiago tá distribuindo dinheiro por aí? Então, essa história é uma história meio engraçada, né? Eu sempre fude interagir muito com meus fãs, sempre gostei muito dessa troca, uma coisa mais intimista assim. E um dia eu abri aquela caixinha de perguntas do Instagram e um fã comentou assim... Ô pai, que eles chamam de pai, né? Ô pai, benção! É, olha, eu tô com Covid e tô em casa, não tem nada pra fazer. O senhor não quer pagar minha mensalidade aqui pra eu poder assistir um filme, não? Aí ele pegou e mandou o Pix dele. Mandei e fui e postei o que eu tinha mandado. Isso começou a dar uma reflexão muito grande. Nos últimos 15 dias, Tiago Brava deu o que falar com essa história de Pix pra lá, Pix pra cá. Que loucura isso aqui, que isso aqui é um novo jeito de eu poder interagir com a galera e ajudar. Ele tem resolvido as pendências financeiras de muita gente, transferiu dinheiro e pagou os boletos de alguns seguidores. Eu já devo ter ajudado aí 500 pessoas já. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha... Pra alegria dos fãs, tem muito artista que gosta de ajudar por aí. Essa menina é o desenho do céu... A atriz Fernanda Souza doou o vestido de noiva, que usou no casamento com o cantor Tiaguinho, pra uma seguidora. Madalena! Rumorista Carlinhos Maia presenteou uma catadora de latinhas de um jeito especial. Doou 50 mil pra comprar uma casa. O jogador Richarlison também é conhecido pela generosidade. Ajudou a pagar a cirurgia de uma seguidora de 22 anos, que precisava da operação pra se curar de um problema de saúde. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo... Nessa conexão do bem, Luan Santana é outro que deixou a sua marca. Um eu, você, dois filhos no cachorro... Ele não dá dinheiro aos seguidores, mas teve a ideia de abrir espaço em suas redes sociais... Pra divulgar os produtos das pessoas com o objetivo de alavancar as vendas da galera. Olha só esse post. Luan divulgou o trabalho de famílias que vendem iscas para pesca. Todas ficaram sem dinheiro depois do incêndio que destruiu parte do Pantanal. Fazendo jus ao velho ditado, esses são exemplos de como fazer o bem sem olhar a quem. A Thaís se emociona ao lembrar que não vai precisar mais interromper o sonho de ser bióloga. Eu quero dizer que Deus te abençoe muito e que você continue ajudando, porque a ajuda às vezes pode ser pouca pra você, mas às vezes pra outra pessoa é muito. Pode mudar realmente a vida da pessoa. Agora foi você que me deixou emocionada aqui, que eu tive que segurar o choro aqui. Meu Deus, muito obrigado. De coração mesmo. Mas peraí, a pergunta que não quer calar, de Pix em Pix, essa conta, essa fonte não vai secar não? Olha, eu costumo falar o seguinte, enquanto mais você dá, mais você recebe. Pode, vamos torcer pra essa fonte não secar e a turma aí me ajudar, hein? Pelo amor de Deus. Tá na boca hoje, faz assim, dá preferência pra mim, dá preferência pra mim.